3, 2, 1 Lutem! Saudações! Sim! Você assumiu a liderança! Eu estou curado! Eu estou curando! Isso aí! Saudações! Olá! Eu estou curando! Ah! Não sei! Não! Eu estou curando! Estou pronto! 15 a mais restantes Saudações Abate duplo Vamos lá Sim O que é isso? Holy Shaman! A luta que eu me engano. Cê está na minha vida. Eu estou com o ar. Dez alates restantes. Dez alates restantes. Vamos lá! Não fraquejarei. Estou pronto. Dez alates. Dez alates. Faltam-se! Tira exato. Não posso desperdiçar essa chance Faz alguma coisa Minha tarefa ainda está incompleta Olá Sim, eu estou reparado Sim De novo Cinco abates os restantes Morram, morram, morram Quatro abates os restantes Você está na minha beira Dois abates restantes Um abate restante Partida concluída Primeiro lugar Jogada da partida Jogada da partida Jogada da partida Jogada da partida S Advisor Jogada da partida